Olha, as mortes ou hepatites virais estão aumentando em todo o mundo, né? É o que alerta a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A doença se configura como a segunda causa por morte infecciosa no planeta. Mata pelo menos 3.500 pessoas por dia. Balança a reportagem. A população deve ficar atenta porque os casos de hepatites virais preocupam as organizações de saúde pelo alto índice de mortalidade. Este hepatologista explica de que forma as pessoas podem contrair a doença. Os vírus podem ser adquiridos, no caso do vírus A, através da via fecal oral, que você ingere água ou alimento contaminado pelo vírus A. Nos casos do vírus B e do vírus C, através de contato com sangue contaminado. Então, é muito importante dizer, como que você tem contato com sangue contaminado? Em transfusões de sangue, muitos anos antes, quando não existia banco de sangue, hoje esse risco não existe, porque os bancos de sangue, eles triam as pessoas que podem doar, mas pessoas que receberam doação de sangue há mais de 30, 40 anos atrás, em acupuntura, também antigamente não existia agulha descartável, tatuagem, quando também não existia agulha descartável, é muito comum no alicate de unha, por isso que é importante cada mulher ter o seu alicate próprio de unha, ou seja, no caso da hepatite B, também através da relação sexual, contato sanguíneo contaminado com o seu sangue, é a forma de você adquirir os vírus da hepatite B e da hepatite C, são os mais principais. O vírus da hepatite A é um vírus mais próprio da infância, que adquire através da boca, através de água e alimento contaminado, que embora também mereça cuidado, é menos grave do que a hepatite B e C. 3.500 pessoas perdem a vida por dia, e um milhão e meio por ano em todo o planeta, por consequência da doença. Os dados foram divulgados nesta semana pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. O especialista explica que os números refletem a baixa adesão do diagnóstico e tratamento. Hepatite viral é a terceira causa de transplante de fígado no mundo, então, isso além de tirar muitas vidas, isso custa muito para o serviço público de saúde, e o mais importante, tira muitas vidas, e se deve principalmente ao desconhecimento da doença, porque a hepatite B e a hepatite C, que são as que mais comumente levam à morte, elas são, na maioria das vezes, silenciosas. As pessoas não sabem que tem hepatite B e C. Por isso a importância de se conhecer sobre a doença, pedir aos seus médicos, na hora da consulta, de testar se você é portador do vírus B e C, porque são doenças que têm tratamento, que têm cura. Existem vacinas contra as hepatites que estão disponíveis nas unidades de saúde, tanto para crianças, quanto para adultos. As vacinas estão disponíveis, a hepatite B é a vacina que a criança toma ao nascer, posteriormente ela toma junto, na penta, com a penta valente, e o adulto também toma a hepatite B, ou completa o cartão, dependendo da situação que chega na sala de vacina, eles geralmente são três doses, a primeira é feita no início, a partir do momento que ele chega na unidade e não tem registro de hepatite B, a gente realiza a primeira dose, a agenda com 30 dias retornar para fazer a segunda dose, e seis meses da primeira dose é a terceira dose que é realizada, em relação à hepatite B. Tem disponível também a hepatite A, que ela é feita com ano e três meses, a criança com ano e três meses. Então, está disponível em qualquer sala de vacina, tanto a central quanto as unidades de saúde, tanto a hepatite B quanto a hepatite A. Aí, se cuidar, né? Já que nós, que é importante, né? E aí, se cuidar, né?